Já os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas participaram de um festival de pipas. Durante a brincadeira, os jovens aprenderam que é possível se divertir, afastando o perigo que o cerol pode causar. A diversão foi garantida para os adolescentes do Centro Educativo do bairro do Vinhais, em São Luís, que tiveram uma programação educativa na área da própria unidade, utilizando pipas. A ideia é conscientizar a garotada sobre os perigos de usar cerol na linha na hora da brincadeira. Ela tem tanto o objetivo de conscientizar os adolescentes e a prevenção sobre o risco de empinar pipa, de ter segurança na hora de empinar, como também resgatar um pouco o lúdico, a brincadeira do adolescente. Muitos deles não tiveram esse momento, às vezes tiveram muitas dificuldades na infância, não tiveram esse momento de curtir a infância. A atividade foi acompanhada pelos monitores da unidade. A ideia também é fazer uma reflexão sobre as responsabilidades na hora de brincar empinando pipas. Trazer essa reflexão para a gente é significativa, porque trabalha a questão mesmo do valor, a vida das pessoas. Utilizar o cerol também causa o impacto direto em acidentes e tudo com as pessoas. E fazer essa reflexão com os adolescentes torna-se oportuno, né? Para um após a medida a gente ter isso efetivado. Mas será que é possível se divertir empinando pipas e sem utilizar cerol na linha? Com as pipas do céu, os meninos dizem que sim, que é possível se divertir e afastando o perigo que o cerol pode trazer. Porque é menos risco para mim e para os que andam perto da brincadeira. É uma oportunidade que nós temos aí e nós temos também só agradecer aí a direção por estar dando também uma nova oportunidade aí para nós, para nós poder empinar uma pipa e um momento de lazer para a gente. A gente está fazendo essas atividades direcionadas para a questão da responsabilização, da responsabilidade com a vida do próximo, que a gente sabe que o nosso tema, que é sem o cerol, é mais legal. E mesmo sem o cerol, eles podem estar empinando a pipa, se divertindo de forma saudável, sem causar dano ao próximo e sem causar nenhum tipo de acidente. Essa é a nossa proposta da nossa atividade.